Este vídeo é um apoio de Lobato Games. Seus jogos favoritos, em ótimos preços até 12 vezes, é só na Lobato Games. E ae galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, hoje estamos aqui novamente em Assassin's Creed Unity. Galera, isso mesmo para PS4. Estou aqui com o Arnaud, já como um assassino, no meio da Revolução Francesa. Está acontecendo aqui um tumulto, vocês estão vendo os NPCs. E galera, hoje nós vamos fazer uma missão que eu já marquei ali de fundo, que é a Fenda Helix. Está aqui, bem aqui. Fenda Helix. Então vamos lá fazer aula, beleza? Está perto aqui. E o Vino é gritando ali, filha da puta, que é isso, cara? A narração do... A narração não, a dublagem do jogo está bem legal, galera. Eu gostei. Eu só não me agradei muito com a voz do Arnaud, né? Que é o personagem principal, que é o que a voz tinha que estar melhor, né? Mas, enfim, eu acho que não combinou com o cara, com o personagem. Mas tudo bem. Não está tão ruim assim, não. Então vamos lá, estamos chegando já aqui na Fenda Temporal, na Fenda Helix, aliás. Está do outro lado aqui do muro. E está bem aqui. Vamos começar a missão, galera. É só jogar. Que bom que veio. Liberte o nosso agente e vá ao portal de saída. A missão original dele era coletar dados do Helix, então tente recuperar tudo o que conseguir. São os dados que estamos procurando. Beleza, galera. Então eu tenho um tempo aqui de dois minutos. Os nossos técnicos vão começar a analisar agora mesmo. Aqueles dados estão criptografados. Fique perto deles até eu conseguir acessá-los. Ok, decifrando agora. Pronto. Certo. Preciso de dados para encontrar o agente. Beleza, galera. Então eu tenho um tempinho aqui para pegar os dados, né? Vamos que vamos. Beleza. Preciso pegar 300. Já estou com 200. Ah, vai ser rapidinho. Vamos que vamos. Falta ainda um minuto, né? Esses verdes aqui, eles demoram mais para ser pegos. Mas eles valem 50. Lá está ele. Precisa tirar um de lá. Olha só. Beleza. Tem que tirar o amigo dali, então. O cara está preso na fenda temporal. Beleza. Vamos lá. O seu tempo está acabando, mas tente recuperar o maior número possível de dados antes de sair. Beleza. Tenho 40 segundos aqui para pegar 700 pontos aqui, né? Já foi. Coletei 1230 aqui, né, galera? Bem, acho que foi isso, né? Foi bem rápido até. Vamos lá, tem mais uns 20 segundinhos, 15. 10. Bom que vamos, então. Acabou. Beleza, agora eu tenho que fugir, então, galera. Vamos que vamos. Tem que ir rápido, Arnold. Vamos lá. Corre, corre, corre. Ih, boa, galera. Ah, eu vou te sincronizar. Ih, não. Boa. Corre, corre, corre. Boa, galera. Beleza, pessoal. Conseguimos aí 1320 dados coletados. Total recebido, 515. Fiori, alguma coisa assim, não lembro. Não lembro o que significa esse símbolo, né? O dinheiro do jogo. E essa foi a Belle Epoque. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beleza, apertar a bola aqui pra... Voltar pro Helix. Tem como... Tem a opção ali de jogar a próxima fenda, né? Vídeozinho curto mesmo. Eu acho que eu vou jogar mais uma. Vamos ver se eu acho no mapa. Beleza, galera. Parece que nós... Desbloqueamos outra aqui. Então vamos jogar mais uma, né, galera? Só pra... Pro vídeo não ficar tão curto. Então que vamos. Beleza, pessoal. Tamo aqui num modo novo, né, galera? Bem. Eu fiquei mó tempão aqui só caçando... As coisas, né? Beleza, pessoal. Então vamos terminar aqui de coletar as coisas, né? Eu basicamente fiz a mesma coisa que... Tinha feito antes no último modo. Beleza, então agora eu tenho que voltar ali pra fenda. Vamos que vamos. Tem 30 segundos. É, vai ficar tempo de sobra, né, galera? Vamos que vamos. Beleza, galera. Mais uma recompensa aqui. Não foi difícil. Foi bem fácil, galera. Eu dei um cortezinho. Porque foi muito tempo fazendo a mesma coisa que foi caçando aqueles... Dados. Beleza? Do Helix. E aí até desbloquear o assassino que tava preso, beleza? Então vamos aqui jogar a próxima fenda. Eu já volto com vocês. Eita, galera. Dessa vez tem um furacão aqui. Que isso? Caraca. Nossa, pessoal. Coisa mais louca. Beleza, eu tenho que conseguir aqui... Ai, eu tenho que conseguir 500, se eu não me engano, pontos, né, dados. E eu tô com 250, eu tô com metade. Vamos lá. Eu tenho dois minutinhos aqui. Nossa, e apareceu outro furacão aqui do meu lado. Vamos que vamos. Olha que doido, galera. Cheio de trovão aqui. Legal, gostei desse modo aqui. Vamos que vamos. Eita, apareceu um furacão em cima de mim. Corre. Eita, apareceu um furacão aqui do meu lado, galera. Registado. Estou bem bem dentro do Elixir. Muito bem. Vamos que vamos, né? Ah, maldito. Corre, corre. Tem pouco tempo. Só mais 10. Vamos lá. Boa, galera. Posição do assassino triangulada. Vamos correndo, né? Cadê o assassino? Cadê o assassino, maldito? Vem, então, filho da mãe. Porra. Eu, hein? O assassino não apareceu. Ah, ele tá lá em cima, porra. Corre. Corre, caramba. Corre. Nossa, o furacão tá do meu lado. Ah, não vai dar pra eu ir. Boa. Boa, galera. Vamos tentar subir por aqui. Boa. Consegui liberar o cara. Nossa, eu tenho 20 segundos, galera. Vamos lá. Tem que conseguir mil pontos. Ah, tá acabando o tempo. 3. 2. Corre, caramba. Corre. Corre, Ano. Corre. Ah. Beleza. Conseguimos, galera. Terminou o tempo, mas foi. Olha só, ganhamos aí um troféu. Mais dados necessários. E é isso aí, galera. Ganhamos uma boa grana agora. 1.133 aí. Florencis, eu acho. Eu não lembro qual é o nome dessa moeda, galera. Se vocês souberem aí, me avisem. E, pessoal, essa daí é só uma das fendas. Se eu não me engano, é uma fenda pra cada distrito do mapa. E tem vários distritos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Tem ainda mais opção pra continuar jogando, mas eu vou sair aqui. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Vou ficando por aqui, tá? Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se possível, favorito. E de se inscrever, caso ainda não sejam inscritos, pra receber mais vídeos como esse, galera. Lembrando, vídeos todos os dias da semana, ao meio de meia, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Fui!